Abertura Dizem pessoal, SuperTimothy aqui trazendo mais um vídeo E desculpem por demorar tanto para voltar com esta querida série Porque as vezes acaba vindo muita coisa para mim fazer E eu acabo esquecendo das paradas né A gente parou na fase de psia, então vamos lá Aqui tem que tomar cuidado porque começa... Essa água começa a crescer ali e o bagulho fica louco A gente não quer morrer afogado, então a gente vem aqui E pega você E não morre Não morre morto né Porque morrer morto é uma coisa muito ruim Eu não sabia disso, sinceramente não sabia daquilo ali Vamos tentar subir aqui Tentar pegar um atalho aqui, isso aqui é ruim Que eu não consigo, acho que eu posso subir aqui Eu queria ir por cima, não gosto de ir por baixo Mas acho que eu não vou conseguir Não, não vou Não tem como subir ali não véi Tem lugar aqui que dê para subir Aqui não dá Aqui não dá Aqui também não dá Opa, opa, opa Como é que é? Estranho Ah Um pedaço da parede aqui Por meio milissegundo a gente consegue subir Mas tudo bem, não tem problema Ah não, peraí, 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 peraí O que a gente tem aqui? Isso que dá É jogar com o Knuckles Eu estava procurando uma WAD Uma WAD para ver se eu consegui achar do Ganda Knuckles Eu não consegui achar ainda Mas eu tenho certeza que existe Vamos ver o que tem para cá Está aí um lugar que eu Ah Eu nunca tinha vindo para cá Interessante, meu querido Vamos ver o que nós temos aqui Nossa, tem que tomar cuidado ali para não Opa, opa O que é aquilo ali? O que é isso? Estranho O que é isso? Eu não preciso mais me preocupar Yes, mano Cortei metade da fase, velho Que delícia Ah, que Ah, sim A gente está aqui Vamos pegar Não sei se eu vou É, vai Porque eu não curto muito A musiquinha Opa Ui Não gosto de cair Aqui nessa fase Nessa fase aqui é meio chato Cair nessa água ali Opa É como eu disse, né É chato cair nessa água Tá, beleza Eu subi aqui Vamos ver o que a gente consegue achar aqui A gente precisa explorar bastante Hum, a vida Interessante A gente precisa explorar bastante Para poder Para poder ver as esmeraldas Do chaos Hum Não tem nada aqui, né, mano Vou subir aqui Se bem que jogar com outro personagem seria Hum, interessante Nós achamos Um emblema, mano Que da hora Opa Eu achei um bagulho aqui Que eu não sabia que existia, hein Eu não sabia que existia esse negócio aqui O outro que eu sei é Ficar Mais pra frente Vamos soltar aqui Foguinho, né Só desou-se Salvar aqui Pular pra cá Ah Aqui é aquela parte da Ué Tá bom Ai Muito chato essa parte Vamos tentar Subir aqui Tranquilamente Aqui nós temos Você E mais o que lá do outro lado É a mesma bolha Que eu tô usando agora Tá Aqui a gente vai vir pra cá Pra atrair os bichos pra lá Pra cá, né Vamos apertar Aqui Isso, beleza E vamos vir pra cá Eu nem sei se era pra vir pra cá Aqui tem mais daquele Ih, caramba Aqueles bichos do caramba Engraçado, né Esses negócios flutuarem Ah, aquele negócio ali também não é muito legal não Aquela piranha Piranhuda Aí Ah, aqui é aquela parte meio chata Quase Não Não era pra ter pegado isso Ah Interessante Sou obrigado por cair na água Sim, sou obrigado por cair na água Não queria Mas tudo bem, né Nossa Que desgraça isso Infelizmente Eu vou ter que parar Aqui Isso aí, bora Uh Vamos lá Com muita calma Vamos subir aqui Tem que trazer um vídeo desse jogo Com alguns outros mods que eu tenho ali Eu tenho Acho que eu trouxe já o mod desse jogo aqui Mod Mod de Sonic Heroes, né Tem o outro que eu tenho Que é do Um da Shed Do Adventure Battle Também Nossa De Adventure Battle Ele é sensacional Peraí Calma Ah, tá Aqui é tranquilo Vamos pegar você então E você Tem alguns personagens também Tem o Mario Que eu vou estar trazendo Mario Koopa Blast Ok Ah, a gente tá quase chegando no final É que a gente não passou pelaquela parte Que eu achei que a gente passaria Interessante É pior que a gente vai ter a outra fase pra fazer ainda E a outra fase é um pouco chata, né Opa Valor falou Ali na frente a gente tem outro lugar para pegar Uma vida Não, eu não vou pegar o sapato Eu não gosto da música do sapato Vamos lá Ah, eu vou ir por cima Eu não gosto de ir muito ele pro baixo Ah, tá Aqui por cima tem essa parada aqui Isso aí Ih, voilá Ganhamos Ah, essa fase bônus é do caramba Vou pegar só essa parte aqui E vou Vamos Vamos pra frente Tá meio tenso aqui de jogar, né Porque parece que o jogo não tá Querendo responder direito O que nós temos? Opa Podemos ir pra cá Aqui a gente tem o que? Não temos nada A gente tem um negócio ali Só que não dá pra acessar Vamos Fazer isso aqui Rodear, né Pra ele fazer esse lance aqui A gente pega Você Dry Refill Bora Dá aquela acelerada Circular Pegar Aqui de novo Circular Tudo aqui por cima Pegar Bora Temos que pegar o máximo disso Pra poder Conseguir Pegar a esmeralda No final Opa, opa Calma No final do jogo Essas bolinhas Ah, essas bolinhas aqui Agora que eu lembrei Que é do Opa Night Helper Ah, é aquele negócio Que... Isso, querida É isso mesmo Que eu queria Muito obrigado Só pera aí, né Vamos ter que pegar Tudo aqui primeiro Voltou Dá aquela aceleradinha Aqui, né Podia ter outro Night Helper, né Não vai dar Eu acho Deixa eu ver Deu Yes Bora Agora aqui A gente tem que ir O mais rápido possível Porque a gente não sabe Qual o tempo Que ele gasta Aqui, né Então Tá bom Nem peguei Na outra save ali Eu tô muito melhor Tá ligado No outro save eu peguei Três esmeraldas E tô com muito mais continuo Esse save aqui, tipo Tá uma bosta, mano Não peguei quase nada Peguei, tipo Duas esmeraldas Peguei duas esmeraldas E... Só Mais rápido Mais rápido Mais rápido Ô, caramba Pra cima, mano Nem sei o que Esse negócio aqui dá Pra falar a verdade Mais rápido Mais rápido Eu acho que eu podia morrer Ali, mas tudo bem Ganho, continue Acelerar Volta, não Para de me trollar Jogo, filho da mãe Yes Eu acho que não vai dar tempo Pra gente fazer A segunda fase É o primeiro Ou menos o boss, né Mas vamos lá Ai, essa fase É muito complicada Peguei aqui você já E vamos lá Vou ajudar Aquela puladinha Pra poder dar Aquela acelerada, né Porque Você pode ver Que o negócio aqui Não é muito rápido A gente pula pra cá Tentar ir mais rápido Ah, essa fase aqui É meio chata, mano Eu odeio essa fase Porque tem muita coisa As fases daqui Pra frente Começam a ficar Muito longas, né Não é talvez Que eu conheça a fase Mas Tudo bem Aqui a gente tem que Fazer isso aqui, ó E é muito chato Fazer isso Até descobrir o outro lado E o que é muito chato Consegui Consegui, consegui, consegui Yes, yes Vamos lá Oh Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que nós faremos Aqui Tem que tomar cuidado Eu não conheço nada Dessa fase aqui Eu mal conheço Sério Ah, droga, droga Ok Queria ver se tinha Alguma coisa secreta ali Mas não tem Conseguimos Tem mais nada ali, não? Não, beleza Eu gosto de empurrar Esses negocinhos aqui, ó Daí o negócio Vai junto comigo, ó Droga Eu sabia que Eu não vi direito Então Fazer o que? Vamos pular aqui Tomar cuidado aqui Pular aqui de novo Pode liberar aqueles carinha ali Aí que a gente vem pra cá Pulou Agachou Pulou aqui Pra poder dar Controle, né? Aqui a gente vem pra cá Tem que tomar cuidado Com esse bicho do demônio Que tá todo bugado Outra piranhuda ali Tem que tomar Ai, meu Deus Pronto Ah, sei qual é essa parte Deixa eu vir aqui Dar um relax aqui No Salazar Slytherin Opa, peraí Peraí O que que é você aqui? Que porra é essa? Tá, vamos tentar fazer isso aqui certo What the fuck? Ah, meu Deus Já fiz errado Tá, vamos tentar Não era pra acontecer isso Mas tudo bem Tá, primeiro vamos ver O que tem pra cá, né? Porque Esse é o negócio do jogo, né? Às vezes fica meio chato De fazer essa parada, ó Que nem, por exemplo Aqui eu tenho que empurrar Essas desgraças Às vezes estátua pra lá Só pra poder entrar aqui, ó Só que é muito chato Fazer isso, mano Meu Deus Será que se eu fazer isso aqui Ele não dá uma ajuda? Não, não dá Nem vou tentar ir ali Porque não vai adiantar Eu vou salvar aqui antes, né? Antes de me meter Em confusão ali Pra ver o que eu consigo fazer É Eu me matei de primeira Tentando olhar Em que tempo que tava Tá, vamos vir pra cá Ah, que beleza Opa Isso é bom Agora eu posso empurrar você O negócio levanta de novo Eu não sei Consegui, consegui, consegui O que adiantou eu conseguir? Vamos tentar Vamos tentar pular direto pra lá Levantou Foi Faltou muito pouco Faltou muito pouco Vou tentar encostar bem aqui Não morre Ah, beleza Não morri Droga Não deu Não peguei o time correto Não vai dar Por meio segundo eu não consigo Eu quero ver o que tem lá agora Pera aí Eu vou tentar Colocar essa gárgula Em cima da outra Consegui, galera Olha só, mano Como eu tô insano Viado O bagulho vai tentar Me esmagar E ele não consegue Tá ligado, meu, mano? Vamos lá Agora aqui Eu só tenho que fazer isso aqui, ó Uh, falou Uma vida E temos mais um aqui Aê, meu, mano Um lugar que eu nunca vim Olha isso aqui Feito bonito Ah, tem um negócio ali Que era bom, né Um emblema Vamos cair aqui Vamos vim Pra cá, tá bom Vamos vim aqui E pronto Simples Ah, tá Deixa quieto Errei Vamos lá Vou ter que repetir Isso aqui tudo, mano Tá, vou vim pra cá Oxe Vim pra um lugar Meio diferente aqui Ah, tá Subi aqui Vim pra cá Eu não sei pra onde Que eu tenho que ir agora Tá Ok Tudo bem Consegui achar O lugar secreto O final Bem fácil Bem, esse vídeo Já ficou muito extenso Ah, esse boss aqui Ele é tranquilo Dá pra fazer ele rapidão Não, não Aí, consegui me salvar Isso aí Não é tão difícil Fazer esse boss Uh, valeu, falou Ah, meu irmão Uh Uou Uou Uou, uou, uou Calma aí, calma aí Uh, caralho Fudeu, fudeu Não Ah, eu quase Não, 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 não Ui Quase 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 Aí, consegui Peguei certo Ah, droga Quase Quase Que eu morri De novo Fossei o real Morri Que desgraça Esse boss Aí Desgraça Um O Galera, vou terminar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Esse boss é chato demais Se inscreva no canal, deixa o like Desculpa se eu demorei pra postar esse detonado Vou tentar terminar ele mais rápido que eu puder E me siga nas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui na tela Valeu e até o próximo vídeo